Olá, bem-vindos! Então, vamos olhar o que aconteceu na festa. Nossa Senhora, eu gostei muito da festa, tinha muita vibe aí. E, como pôde ver nessa foto, tinha beijo, mais um beijo do casal, gente! Foi uma coisa muito fofa, mas eu não esperava. E tá aí, o Fred começou por dar uma flor para Larissa. E depois vem o beijo. O beijo, aconteceu de noite! E o Christian começou a ficar emocionado aí. Então, o sapato também fez algumas decisões sobre o poder dele. E o Christian disse que vai colocar o Fred e a Larissa aí. Nossa, gente, esse beijo até me distraiu um pouco. O que vocês acharam? Eu não esperava. Eu acho que é uma coisa boa, né? Ia acontecer, né? Algum dia, né? Desce na festa, porque sempre vou lá um beijo entre algum casal que gosta um do outro, né? Mas eu achei que o Christian, pra quem não viu, podem ver aqui no meu vídeo, onde o Christian tava falando com a Bruna, que ele gosta da Larissa, mas não quer estragar o jogo dele. Então, eu acho que aquela parte que fez a Larissa escolher outra pessoa, né? Que tava disponível para beijar, porque é normal estar num lugar assim e gostar de alguém. E depois o sapato e o Gabriel tiveram um desentendimento aí. Começaram a brigar. E também pode ler aí a conversa entre a Paula e a Bruna também. Mas esse beijo, gente, rolou e rolou muito bem. Eu chico sim, porque eu gosto tudo que tem a ver com o amor. Eu chico sim esse casal. E também a Sarah e o Ricardo. Eu não sei, porque a Sarah não quis beijar o Ricardo. Porque ela acha que não, é uma coisa muito... É muito cedo pra ela e ela não quer essa coisa aqui. E depois ele fala o que não. Vai lhe beijar fora de casa. Eu não sei. O que vai acontecer entre esses dois? O que vocês acham? Comenta aí e liga as notificações pra você. Tchau.